Olá gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco dessa linda plantinha aqui, a cana índica. Olha que maravilha de planta. Eu tenho várias espécies e cores dessa planta que eu tenho ela desse modelo aqui, que dá esses cachos assim vermelho e tem uma outra também vermelha. Essa é a mini, mas as outras que eu tenho ela chega até dois metros de altura. Tem, são várias, várias cores dela gente, várias cores dela e são uma planta muito linda, até as folhas dela é bem ornamental aqui, as folhagens que linda. Essa aqui é uma mini, ela é pequena viu? Ela acho que deve ter mais ou menos uns quarenta centímetros, mas tem algumas que chegam até dois metros de altura. A propagação dela é por essas toceiras assim ó, tira uma assim e planta e faz nova muda. O bom mesmo é a gente estar sempre replantando elas, para elas estarem sempre bonitas. Eu sempre replanto elas, que depois que elas florescem, elas ficam um pouco feinhas, aí eu vou e replanto elas. Aí elas ficam mais cheinhas, mais bonitinhas. E o solo dela, eu rego ela todos os dias. É bem, o solo bem molhadinho aqui. Não é um solo encharcado, mas bem úmido. E ela gosta de sol. A minha está no sol que na parte, na parte de período de meio dia ela bate até o meio dia tem sol nela. Aí depois o sol vira, aí as outras plantas em volta faz sombra nela. Essa minha linda flor, a cana índica. A gente vê dela muito na beira das casas né, muito linda. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem da minha cana índica. linda, muito linda. Quando eu tiver flor das outras espécies, eu vou mostrar para vocês as outras cores. Que eu tenho amarela também, eu tenho rosa. Tenho uma outra espécie dela, vermelha. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijão a todos. Deus abençoe você que me acompanhou até esse presente momento. Continua assistindo os meus vídeos. Deixa o like aí para fortalecer, ajudar o canal. Isso ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Vamos aumentar essa família. Vana Souza Braga. Um beijão a todos. Ficam todos com Deus. E até os próximos vídeos com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijão.